Seca Kama Não se preocupe, porque os Estados Unidos desconectaram o robô do apocalipse. Em conexão com o recente teste de lançamento do míssil balístico intercontinental Minuteman III, a edição americana da Air Force Magazine falou sobre como o sistema automático de retaliação nuclear ERCS ou sistema de comunicação de foguetes de emergência funciona, ou melhor, não funciona. Ela ficou em alerta em 1963. A missão do ERCS é revidar com todo o poder do arsenal de mísseis nucleares dos Estados Unidos se a liderança do país for destruída e os postos de comando das forças estratégicas estiverem fora de ordem. Em outras palavras, não há ninguém para pressionar o botão vermelho. O sistema norte-americano ERCS foi projetado para trabalhar com mísseis balísticos instalados em silos subterrâneos. Em um momento crítico, um foguete de comando é lançado em baixa órbita terrestre. Ela voa sobre as áreas de posição dos ICBMs, transmitindo um comando para lançar mísseis. Para entender que chegou o momento, a eletrônica a cada seis horas pede cálculos de lançadores. Se você não responder dentro de dez minutos, o ERCS considera que as pessoas estão mortas e entra no modo automático. No entanto, em 1991, em conexão com o fim da Guerra Fria, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ordenou a abolição do dever no modo alerta nuclear. Mísseis de comando obsoletos foram removidos dos silos subterrâneos e seu papel foi assumido pelos postos de comando voadores, e 6B, eles são chamados de aeronaves do juízo final, com um sistema de controle de lançamento de mísseis. Agora, o ERCS opera de forma truncada. Os computadores ainda solicitam cálculos quatro vezes ao dia. Mas se eles não responderem, nada acontecerá. Para lançar um foguete, você precisa obter um código de lançamento da aeronave, e 6B, que também é controlado por pessoas. Além disso, para evitar acidentes, os ICBMs baseados em silos dos Estados Unidos, por padrão, são direcionados para as áreas desabitadas do Oceano Pacífico e antes de iniciar uma missão de combate, eles devem inserir as coordenadas do alvo. No entanto, nos próximos anos, os Estados Unidos planejam atualizar o sistema de gerenciamento de seu arsenal nuclear. O seu homólogo russo, o sistema Perimeter, está em alerta e foi recentemente atualizado. Funciona assim, um supercomputador escondido em um bunker subterrâneo analisa constantemente as informações recebidas do sistema de alerta de ataques com mísseis e milhares de sensores espalhados por todo o país, radiação e sísmica. Se o sistema russo relatar um lançamento maciço de mísseis palísticos e os sensores reportarem choques sísmicos e contaminação por radiação, o Perimeter conclui que um ataque de míssil nuclear foi lançado no território da Federação Russa. E ele relata isso à liderança do país através do sistema de comunicações e gerenciamento, que está localizado nas malas nucleares do presidente, ministro da Defesa e chefe do Estado-Maior. Se as malas não responderem, o sistema solicitará o posto de comando das forças de mísseis estratégicas. No caso em que ele está calado, o sistema Perimeter oferece uma decisão às pessoas que estão em seu bunker. Se não houver resposta aqui, a eletrônica começará a agir de forma independente.